Não contempla a sua face, regozijar-me é No mundo soberino, é Cristo o meu condutor Ele é o caminho que leva ao céu, também é meu salvador Eu subirei com Cristo na celestial oceano É Ele quem me guia na peregrinação Quando eu entrar na glória do meu amado rei Não contempla a sua face, regozijar-me é No mundo soberino, quem põe aqui me ajudar Só Cristo a porta do reino dos céus Por quem poderei entrar Eu subirei com Cristo na celestial oceano É Ele quem me guia na peregrinação Quando eu entrar na glória do meu amado rei Não contempla a sua face, regozijar-me é No mundo soberino, ando aqui com Jesus Eu subirei com Cristo na celestial oceano 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 Quando eu entrar na glória do meu amado rei Ao contemplar a sua face, regozijar-me é Amém. 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 Vamos cantar glória a Jesus, glória a Jesus, vamos todos juntos louvar ao Senhor Jesus. Ele é a nossa paz, Ele é a nossa luz, exaltemos com devoção ao Senhor Jesus. Somos salvos por Seu amor, glória a Jesus, glória a Jesus, suportou por nós grande dor, Oh Senhor Jesus, quem nos apega, quem é o santo bom luz, é o santo Filho de Deus, oh Senhor Jesus. Mãe, felizes somos então, glória a Jesus, glória a Jesus, recebemos consolação do Senhor Jesus, No seu lar de amor, no seu lar de luz, novo em novo vamos cantar ao Senhor Jesus. Mãe, felizes somos então, glória a Jesus, 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 glória a Jesus. Mãe, felizes somos então, glória a Jesus, 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 glória a Jesus Jesus, tu nos tiraste da escravidão. Grande os restos, Senhor Jesus. Grande os restos, Senhor Jesus, oh minha glória e majestade. E como amestas, dentro do Pai, que concedeu vitória. E a vitória aos teus fiéis, nós. A ti devemos nossa gratidão. Grande os restos, Senhor Jesus. Tu nos tiraste da escravidão. Grande os restos, Senhor Jesus. Grande os restos, oh divina o Cordeiro. Teu nome todos ao te confessar. Perante ti, oh santo e verdadeiro. Todo joelho a desse lugar. A ti devemos nossa gratidão. Grande os restos, Senhor Jesus. Tu nos tiraste da escravidão. Grande os restos, Senhor Jesus. Grande os restos, Senhor Jesus. E a vitória ao Cordeiro. E a vitória ao Cordeiro. E a vitória ao Cordeiro.